...bendo abordado no programa hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos na luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança e o programa continua e nós estamos preocupados com o tempo que estamos roubando a TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Mas vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos três, quatro séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de animárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, as nossas famílias, eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos Espíritos, recentemente, porque quatro séculos é um tempo curto, nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja em uma condição ou noutra, nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também, eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes, respeitamos-nos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente, em nos referindo aos companheiros da doutrina espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos do nosso destino, para estudos da imortalidade, quanto a problemas de curas, permitimos nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos, essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos, trazidos das plagas africanas, se habituaram de certo modo a obedecermos quase que cegamente, eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores, então exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que às vezes a cura física é um caminho para encontrarmos, mais adiante, desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício, porque muitas vezes uma doença física, ou determinada aprovação em nossa vida doméstica, nos poupa de acidentes afetivos, ou acidentes materiais, ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Muito bem.